É a hora da verdade, bebezinho Já que a gente fala bastante Aproveita pra fazer uma consultoria É, não, eu falei bebezinho, sabe o que? Que a galera manda assim, Miguel, pra gente assim Pô, os caras do Papo Mil Grau Tem consultoria grátis Aí eu peguei e falei assim, grátis? Se vocês souberem a grana que a gente gasta por dia com essa porra Pra vocês falarem que é consultoria grátis Bebezinho Falei, cara, é só essa cortina hoje, 700 conto É por dia mil reais Você já pagou transporte? Só esse drink aqui, você já pagou 10 minutos de consultoria Aí ó, tragam mais, pelo menos quero mais 10 minutos Falando de relacionamento, Miguel Você é um cara que já namorou, já teve relações Como que você fala do Miguel Na vida amorosa, assim? Como foi o despertar, a introdução? É, então, você comentou Até agora há pouco sobre Sobre essa questão de você Ter desilusão amorosa e etc Que às vezes é o que dá o gatilho Pra você encontrar esse conteúdo, pra você buscar uma solução Serve muito de amadurecimento também Porque definitivamente É uma das coisas que o homem precisa passar na vida dele Pra ele conseguir O cara tem que perder o emprego E tomar o pé na bunda de alguém A maior motivação que você vai ter Pra você se transformar Que o cara faz o cara ir numa academia Faz o cara começar a querer sair com os amigos de novo Entendeu? No meu caso, o que me empurrou pra esse conteúdo Não foi isso especificamente Não foi o namoro que eu tive Mas foi uma mina também, entendeu? Mas no meu relacionamento, assim Basicamente, cara Eu não tive um trauma com a menina, assim Muito grande Mas serviu muito de experiência Pra eu amadurecer Definitivamente, né? Só que no meu caso Não foi uma situação de De que, assim, nossa Irrecuperável Não tive traição, etc Foi algo que eu superei Gostava bastante Sofri também Só que na época Com 18 anos mais ou menos Eu aceitei muito bem, cara Eu levei em diante Porque eu já tinha a mentalidade Nessa época De que, assim É algo que eu vou ter que passar Que vai servir de amadurecimento pra mim E você conhece pessoas na sua vida Que vão passando Assim como mulheres Amigos E, assim O que realmente é grave É você perder um parente Você perder a vida da sua família É isso que é Então Eram essas coisas que vinham na minha cabeça, né? Eu já tinha uma mentalidade muito boa Pra entender Que aquilo que eu tava sentindo Era passageiro E fazia parte da vida De um jovem Que se arriscou a se envolver Com alguém e gostar Que é o que eu digo Que todo mundo tem que passar por isso É algo que eu vou ter que passar por isso É algo que eu vou ter que passar por isso É algo que eu vou ter que passar por isso É algo que eu vou ter que passar por isso É algo que eu vou ter que passar por isso É algo que eu vou ter que passar por isso Obrigado.